Em Itanhaém, um projeto está transformando a vida de mais de 100 famílias. Por meio dele, portadores de necessidades especiais participam de uma série de atividades esportivas. São jovens que com esse projeto ganharam um Lugar ao Sol. O Lugar ao Sol também dá nome ao projeto. 139 alunos participam de atividades físicas e esportivas. Seja na água ou na quadra, estes jovens especiais recebem dos professores e estagiários do projeto toda a atenção e carinho. O projeto foi fundado em 2002 e graças a Deus os frutos estão sendo bem significativos. Hoje a gente está atendendo 139 famílias e graças a Deus estão todo mundo muito felizes com o nosso trabalho. Trabalhar com eles é muito gratificante. Ao mesmo tempo que a gente sempre acha que eles têm uma limitação, eles acabam surpreendendo a gente quando entram na piscina. Eu particularmente trabalho há 9 anos e já passei por várias situações de surpreender mesmo. De crianças que chegam aqui acuadas, têm medo da água, as mães acham que eles nunca vão se soltar. E acabam se soltando, desenvolvendo as suas capacidades motoras. E é muito gratificante. Não tem o que paga, o sorriso deles, a alegria deles de ver eles nadando. Essa é a melhor alegria que a gente pode ter. Professores, eu tenho 4 professores, sendo 2 que atuam na piscina com natação. Mas uma professora que trabalha com handball, basquete, vôlei, bocha. Outro professor com futsal, tênis de mesa. Eu tenho deficiência intelectual, auditiva. Eu tenho com paralisia cerebral. Tenho autista também. E outras síndromes, como a de West, são trabalhos de coordenação motora, que nem todos possuem. É uma habilidade bem definida. A gente procura trabalhar isso. E também trabalha do esporte, da parte cooperativa. E despertando para eles também o prazer de jogar também entre eles, de cooperação. Ah, para mim é gratificante, né? A experiência é muito boa. É a oportunidade que eu tenho de aplicar o que eu estou aprendendo na faculdade aqui. Eu me apego muito aos alunos. Quando eu comecei, eu não imaginava que ia me apegar desse jeito. Ah, para mim é demais. Eu amo estagiar aqui. O projeto Lugar ao Sol é uma extensão da educação escolar e atende alunos portadores de necessidades especiais matriculados em escolas municipais. O projeto integra-se ao programa Tempo Todo, que atende os estudantes do município. O programa Tempo Todo é destinado às crianças do primeiro ao oitavo ano da rede municipal da cidade. E funciona no contraturno escolar, ou seja, as crianças ficam com a gente a partir da manhã e escola à tarde. Seria um complemento escolar. Seria uma... Em vez de ser uma escola integral dentro do próprio prédio da escola, eles têm um período que eles terminam a aula e vão para os projetos. Hoje nós temos mais ou menos na faixa de 500 crianças inscritas. São quatro projetos na cidade, sendo o Lugar ao Sol um deles, Cambucá, Casa da Criança e Flores da Mata. Lugar ao Sol, só os especiais, né, quer dizer, uma situação diferente, mas também dentro do contexto. Contraturno escolar e todo atendimento que os outros projetos têm, esse aqui também tem com toda a equipe. O programa Tempo Todo também possui uma equipe multidisciplinar, que trabalha integralmente junto aos alunos. Essa equipe, ela consiste de um fonoaudiólogo, um assistente social, uma fisioterapeuta e uma psicóloga, que acompanha o andamento das próprias crianças, ajuda com as famílias, enfim, tenta dar todo o suporte para as crianças e para as próprias famílias, né, que estão em seis desses projetos. Quem é que pode participar do programa o tempo todo? Olha, crianças que estejam matriculadas no primeiro ou oitavo ano, independente de ser escola estadual ou municipal, né, mas o principal é a situação, tem que estar estudando. Normalmente a gente usa, pega os projetos perto das escolas, para a criança não precisar se deslocar muito longe, né. O projeto Lugar ao Sol é hoje uma referência na região. Estes jovens participam diariamente das atividades esportivas. De segunda a sexta, eles aprendem natação adaptada, basquete, entre outras práticas. Os alunos divertem-se e muito, e o melhor, por meio do esporte, são preparados para a vida e a convivência em família e na sociedade. Na verdade a gente desenvolve a natação adaptada, que nada mais, nada menos é que eles, deixar eles se movimentarem no meio líquido, do jeito que eles conseguem, né, de acordo com as limitações de cada um. E eles acabam se desenvolvendo na coordenação motora, na agilidade, na respiração, a gente trabalha muito exercícios respiratórios, equilíbrio. Então eles desenvolvem todas as habilidades motoras, fazendo o que eles mais gostam, que é nadando, se divertindo, né. Porque a nossa aula a gente tem muito disso, a gente deixa as crianças livres e se divertindo, e eles acabam se desenvolvendo ao mesmo tempo. No social também, a gente percebe a interação deles, no final da aula a gente deixa todos interagirem, a gente tem brinquedos, então um joga com o outro. Então a capacidade de socialização deles melhora muito, quando a gente viaja, a gente vê como que eles desenvolvem lá com as outras pessoas, com as outras crianças. Então eles acabam se integrando melhor na sociedade. Eu vejo uma grande expectativa, né, um prazer de estar aqui no projeto, porque a gente vê em cada um deles, né, no sorriso deles, no prazer de estar jogando, a felicidade, né, de eles estarem, assim, só o fato de eles estarem aqui no projeto, tendo os amigos, né, que eles conquistam aos poucos, né. Então pra eles já é uma boa vitória, assim, vamos dizer. Dentro desse complemento eles fazem, eles têm educação física, eles têm artesanato, eles têm música, eles têm ajuda em, como se fala, em missão de casa, e ao mesmo tempo a questão de não se ficar na rua. Essas crianças que elas fiquem numa situação de ficar em um lugar seguro e aprendendo alguma coisa. As mães dos alunos do Lugar ao Sol também têm um cantinho para esperar por seus filhos. Neste espaço elas trocam ideias, descansam e também aprendem. Nas oficinas de artesanato elas confeccionam roupas, pintam e bordam literalmente. Um cantinho aconchegante, uma extensão de suas casas. Temos uma salinha assim, que assim, a proposta inicial foi ter um lugarzinho para que essas mães pudessem estar esperando o filho, né. Estar fazendo as modalidades, enquanto eles estariam fazendo as modalidades, essas mães estariam lá. Depois surgiu-se a ideia de estarmos, assim, trocando, como muitas já sabem, a arte de estar fazendo mesmo artesanato, elas acabam trocando experiência. Aí lá elas produzem o bordado, lá elas trabalham também o patchwork, enfim, vários tipos de artesanatos. Tem o artesanato, nós fazemos o patchwork também, bolsas de patchwork, tem o crochê, tem as festinhas agora, que nas festinhas a gente tem as barraquinhas, a gente trabalha também nas barraquinhas. Vai ter a festa da primavera, vai ter a semana da criança, né, que a gente também trabalha com eles. Teve a festa da Junina, também foi muito boa. Tem muitas festas, muitas festinhas. É muito gostoso. A mãe está ótima, um aconchego tão grande aqui. Nunca teve salinha de mãe aqui, sabe? Tempo pra cá que está começando a ter a salinha das mães. Esse é o aconchego. É muito bom.